Houve no último domingo um reajuste no preço de remédios por parte da Câmara de Regulação no Mercado de Medicamentos, a CEMED. O reajuste impacta no bolso dos consumidores, especialmente aqueles que dependem do uso contínuo de remédios. A Câmara, ligada à Anvisa, realiza o reajuste com base na inflação. A medida, publicada no último dia 28 no Diário Oficial da União, impõe um reajuste de até 4,5% sobre o preço de fábrica. Giovana Rodrigues, gerente de farmácia, explica o impacto que a mudança pode trazer no bolso do consumidor. Impacta bastante, porque às vezes em cima de um medicamento vai dar uma diferença 4%, a gente pode achar que é pouco, mas para aquele paciente que faz uso de medicamentos contínuos, e às vezes são 6, 7, 8 medicamentos, isso acaba impactando bastante. Por exemplo, a Ozenpik, que é um medicamento que hoje é um dos mais vendidos no mundo todo. Ela teve um aumento de mais ou menos R$ 50,00. Quem define os preços exatos dos medicamentos são as próprias empresas farmacêuticas, que têm até 15 dias para estabelecerem novos preços em face do reajuste. Entretanto, aumentos maiores que a taxa de 4,5% são consideradas abusivas e estão sujeitos à denúncia através do PROCON, pelo número 151. O preço para o consumidor final também depende da taxa do ICMS, que é definida por cada estado da federação, sendo que o estado de Rondônia conta com a quarta maior taxa do imposto, estabelecida em 19,5%.